Bom, pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou a esse vídeo, é porque você tem interesse em ter um negócio sólido, uma renda recorrente todos os meses, né? E o melhor de tudo, escalável, né? Então, o que a gente tá falando agora é sobre o perfil de afiliado. Então, pra você ser afiliado, você precisa fazer parte do projeto. Eu não aprovo ninguém que não faça parte do projeto, porque é aquele famoso ditado, eu não bebo cerveja, então eu não consigo nem indicar pra ninguém. Como que eu vou falar que a Bud é melhor que a Heineken, né? Sendo que eu não bebo, né? Então, eu não sou um vendedor de cerveja, porque realmente eu não bebo cerveja. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Então, assim, no meu projeto, eu quero o mesmo tipo de perfil. Pra você vender ele, né? Oferecer pras pessoas, eu exijo que você faça parte do projeto. Isso é uma exigência minha mesmo, tá? Eu não aprovo ninguém que não seja do projeto. Quanto dá pra ganhar? Aqui é o infinito, né? Eu tô tendo rendas legais já. O que você ganha é proporcional ao que eu ganho, né? Ou seja, de todo mundo que você tá indicando, 30% do meu lucro é compartilhado com você. O que seria isso? Vamos lá. Vamos trabalhar com números agora, que é o mais interessante, né? A gente põe esse ano aqui, esse ano todo. Ele rendeu... Eu tô sendo bem pessimista. É o perfil mais conservador possível, tá bom? É o mais conservador. Tem um outro, mas é pra investidor. Mas esse aqui é o mais conservador que a gente tem. Então, ele deu 34.873. Dessa renda, 34.873,4, divide por 2. Essa é a minha parte. Se você tivesse, fosse a pessoa que indicou uma pessoa, uma pessoa, né? Aí, vezes 30%, daria o quê? 0,3, né? Vezes 0,3, 5 mil dólares seria teu. Tá bom? Então, desse projeto aqui, né? Aí, você coloca vezes 5,5. 28 mil reais, tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar com o número agora de uma maneira bem escalável. Aqui deu 1.954. O perfil mais conservador que a gente tem. Ele rendeu, esse ano de 2022 até o momento, 1.954,61. Tá bom? Isso dividido por 2, dá 977. Por que dividido por 2? Porque 50% vem pra mim, né? E aí, a tua parte é 30% do meu lucro. Então, vezes 0,3, você ganharia 293 dólares, tá bom? 293 dólares vezes... Eu não vou trabalhar com pessoas que estejam dispostas a indicar um, outro. Não. Quem queira realmente trabalhar, cara. É um projeto pra tua vida. Pode ter toda a certeza do mundo. Então, se você quer entrar pra isso aqui, você tem que estar disposto a trabalhar, indicar, trazer pessoas, criar conteúdo. É um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Então, suponhamos que você tem... A minha meta é muito mais do que isso. Mas vamos supor que você conseguiu trazer mil pessoas. Nossa, mas é que é muito. Não é muito, cara. Se você investir em marketing, trazer gente de verdade, tá disposto a acreditar nesse projeto com unhas e dentes. Isso não é nada, mil pessoas. Eu não tenho nem três, duas semanas que eu tô divulgando. E eu já rendi, eu já angarii, eu já trouxe quase 100 clientes. Então, mil daqui pro final do ano, em dois, três meses eu consigo. Isso que eu não comecei a investir em marketing ainda. O marketing tá entrando agora, né? Agora eu terminei site, terminei toda a minha estruturinha e vou começar. Então, foi tudo tipo o Instagram, postei, criei um perfil próprio, etc. Tá bom? Então, a gente vai falar disso depois. Então, só disso, daria 293 mil dólares por ano. Aí, vamos lá. Quanto que daria isso por mês, né? Vamos dividir por 12. É o errado, tá? Porque aqui, você tá vendo, cada mês, ele rende uma coisa. É diferente um mês do outro, tá vendo? Teve meses que rendeu 600 dólares. E teve meses que rendeu 70, 200, 133, 150, entendeu? Então, é renda variável, né? Então, dividido por 12, deu 24 mil. Entendeu? 24 mil dólares vezes 5,5? Cara, a gente tá falando de 134 mil reais. É aí que eu falo. Isso é muito possível. Eu já tô batendo 100 clientes, gente. Entendeu? E o que eu falo pra você, que é uma pessoa que tá indicando, que eu aprovei, que eu quero você junto comigo. Cara, induza as pessoas a entrar no perfil conservador. Vai por mim. Aqui é longo prazo, velho. Aqui a pessoa não vai sair nunca do projeto. Ela vai tá rendendo pouco? Pô, ela colocou mil dólares, no caso, né? Rendeu 40 em um mês. 70 no outro. 618 no outro. 200, 100, 150. Então, isso aqui é mês a mês. É pouco. Cara, é pouco. Ela não vai viver disso. Mas ela vai pensar em termos de quê? De aumentar os clientes. Entendeu? Ela vai aumentar os clientes. O investimento dela, perdão. Ela vai aumentar o investimento dela. Entendeu? Então, tipo, isso é coisa. A gente tá falando com pessoas de mil dólares. Agora, vamos trabalhar em cima. Vamos ser realistas. Vamos supor que você trouxe mil pessoas, mas com 100 dólares. É simples. Vamos fazer a conta. Vamos ser bem otimista. Bem pessimista. Todo mundo que você trouxe foi de 100 dólares. Tá bom? Vou até dar uma dica depois pra vocês. 61 dividido por 10. Deu 195 dólares. Isso dividido por 2. 97 dólares. Vezes 0,3. Você ganhou 29 dólares por cabeça no ano. Entendeu? Aí você coloca vezes mil. Deu 29 mil dólares. Aí você faz vezes 5,5. Mais ou menos o dólar, né? Um pelo outro. Deu 161 mil. Dividido por 12 meses. Deu 13 mil reais por mês. Isso se você trazer pessoas apenas com 100 dólares. Aí, como que eu tenho na minha cabeça? Eu falo, cara, eu tô buscando ganhar pelo menos um dólar por cliente. Eu, Maicon, eu tô sendo pessimista ao extremo. Vocês nem sabem o quanto. Eu tô até surpreso com os números. Porque eu prefiro ser pessimista pra mim não me frustrar. Eu mesmo, como dono do projeto. Eu procuro ser pessimista a nível hard. Por quê? Porque eu não me frustro. Tá bom? Aí eu não vou me frustrar. Pô, se eu ganhar mil dólares, dois mil dólares. Ué, é o tempo que vai me dar dinheiro. Entendeu? Então, imagina que você colocou um cara com 100 dólares. Aí vem outro com um cara com 100 dólares. Se você quer buscar mil cabeças, mil clientes, meta, mil clientes, seja em específico, conservador com 100 dólares. E aí, o que que você faz? Se entrou um com mil dólares, você fala, opa, isso é equivalente a 10 clientes. Concorda comigo? Porque 100 vezes 10 dá mil. Então, em vez de você ter 3 clientes, você já tá com 10, 11, 12 clientes. Entendeu? Aí na tua cadernetinha, no teu papelzinho de metas aí, você, poxa, eu já tô com, né, total de 12 clientes. Aí, entrou outro com 200, opa, 12, 13, 14 clientes. Por quê? Você tá buscando números e não cabeças. Aí começa a funcionar diferente. Entendeu? Eu mesmo, juro pra você, eu não, eu tenho, pessoal. Tem gente aí com 60 mil dólares, tem pessoas com 10 mil dólares, tem várias pessoas com mil dólares, mas eu olho eles como 100. Eu. Tá bom? Por quê? Porque quando eu desenhei esse projeto lá atrás, eu falei, cara, se esse projeto me der 1 dólar, eu confio no meu projeto. Isso aqui, pessoal, esses 8 dólar negativo é porque eu fiz essa otimização lá atrás, mas a gente fechou positivo o mês, tá? Deu 2,2%, né? Uma conta de... Não, 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 perdão. Eu tô rodando desde o dia 15 e deu 2% do dia 15 pra cá, do dia 15 ou dia 30, né? Até postei no grupo. Deu muito mais, então, né? Aqui, aqui deu muito mais. Depois eu vou fazer uma outra otimização, aí eu fecho esse mês aqui pra gente ver, né? Mas dá pra ignorar isso daqui. Fechou positivo, isso eu te garanto, tá bom? Então, suponhamos que você tá trabalhando com essa mesma meta que eu, de buscar pessoas, meu, que sejam hoje, um semana que vem. Cara, tá rendendo, é recorrente. Tudo que você fizer vai render frutos assim, ó, meu, se você parar pra analisar pro resto da vida, isso não vai acabar. Entendeu por que que eu quero pessoas trabalhando comigo sérias e não apenas pessoas? Ah, eu vou indicar isso aqui. Tudo bem, você quer indicar pra um amigo ou outro? Ótimo, mas você tá deixando dinheiro na mesa. De repente, o teu trabalho é bem pior do que isso aqui. E é muito melhor você focar nisso do que em qualquer outra coisa, né? E detalhe, se você precisa de site, eu tenho o meu desenvolvedor, né? Pra vocês verem aqui, ó, o meu site ficou pronto. Ficou prontinho, tá vendo? Tudo aqui, bonitinho, organizadinho, todos os perfis, três depoimentos aqui eu deixei, tal, aqui, ó, rede social, tal. E a gente pode fazer um desse aqui pra você, igualzinho. Só vai mudar o nome. Ou eu vou ver com o meu designer, que ele me deu uma coisa de deixar, alguma coisa assim, pra deixar assim, ó, parceiros, né? Parceiros. E aqui deixar o link das pessoas que fazem parte realmente do projeto e estão investindo a camisa nisso mesmo. Entendeu? Porque eu não quero números, te juro. Eu não quero números. Eu sei que esse projeto aqui vai estourar. Eu não quero números de pessoas, assim, que façam um trabalho, perdão da expressão, mas prostituído. O que é um trabalho prostituído? Nada. Promete lucro. Aquela pessoa que, não, entra assim que a gente vai ganhar dinheiro. Não, não é assim. Eu quero deixar todo mundo ciente, né, cara? Pra que no dia da manhã veio, deu merda, ou fulano de tal. De quem que você é indicado? Ele é indicado do Beltrano. Na hora eu corto a tua assinatura. Eu corto. Você vai continuar ganhando o que você ganhou. Mas você não vai pôr mais ninguém. Porque eu não quero gente prostituindo o meu trabalho. Não. Eu tô fazendo um trabalho, pessoal, pra vocês terem ideia, se Deus abençoe, isso aqui é pro meu filho. Entendeu? E olha que eu nem tenho filho ainda. Entendeu? Isso aqui é coisa que eu quero deixar pra minha família. Entendeu? Eu não quero um negócio da noite pro dia. Eu enxergo lá na frente. Eu vejo a gente fazendo reunião com empresários. Entendeu? Eu não me importo se no dia da manhã eu precisar vender só esse perfil e deixar o agressivo e o outro parado. Não. A partir de agora eu só vou vender pras pessoas. Eu só quero pessoas nesse aqui. Entendeu? Porque esse aqui pode se tornar um banco. Esse aqui pode se tornar um fundo de investimento. Esse aqui pode cair na boca de corretoras. Entendeu? Cair no ouvido de corretoras. Então vocês entenderam a responsabilidade minha sobre isso? Então eu não quero pessoas prostituindo o meu trabalho. Eu não quero o mesmo. Eu não necessito disso. Eu tenho minha renda aqui da bolsa. Graças a Deus, só com o que eu tenho, sem ter cliente nenhum, sem ter vocês, sem ter qualquer outra pessoa, eu já tenho a minha rentabilidade. Então eu não vou deixar de maneira alguma prostituírem o nosso trabalho. Perdão da expressão e perdão da sinceridade, né? Porque a gente tem que ser sincero e profissional um com o outro aqui. Porque no dia da manhã você pode me cobrar uma coisa. Fala, Marcos, você me prometeu uma coisa e não está sendo. Não estou te pagando 30% do meu lucro para você. Então é o mínimo que eu exijo uma seriedade na hora que você for falar com alguém do projeto. É a única coisa que eu peço, tá? Tem um canal no Telegram com material, pode copiar, pode usar o nosso nome. Mas, cara, use de maneira branca, entendeu? Preto no branco. Deixa ciente as pessoas do risco. Por quê? Porque eu não vou aprovar pessoas entrando no meu projeto vendendo mentiras. Isso proíbe, eu bano. É por isso que eu não faço parte da grande maioria dos vendedores de curso no Brasil. Eu sei de cada história que eu falei, cara, se eu entrar nesse mês as pessoas vão pensar que eu faço igual. E eu não faço, cara. Eu não faço. É preto no branco, bem certinho, bem bonitinho. É um projeto que à noite a gente deita e dorme, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Se a gente parar para analisar, Depois a gente até vai fazer uma brincadeira aqui. Que brincadeira é essa? Vamos pegar os meses aqui, ó. Todos os meses aqui e fazer a conta. Só para ver quanto que a gente tinha ganhado. Vamos lá. Desde 2010. Em 2010, rendeu 4.644,16. Eu vou dividir por 10, tá bom? Que seria a renda de... Para cada 100 dólares. Aqui está calculado para 1.000 dólares. Então, rendeu 464. A minha parte é dividida por 2. Eu ganhei 232 dólares, né? Agora vamos fazer a tua parte. Então, já era 1,3. Deu 69 dólares por cabeça. Vamos trabalhar com o número de 1.000 clientes, né? Tem que focar em 1.000, cara. Foca lá, né? Deu 69.000 dólares. Isso vezes 5, ponto 5. Deu 388.000. Dividido por 12 meses, né? Deu 31.000 reais por mês. Isso em dezembro. Tá vendo? Dezembro, então, 31.000 reais por mês. É, mês 10, então. 31.000 reais por mês. Vamos trabalhar com o número que isso aqui é o que cria a nossa realidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com o número, pessoal. Isso dá muita certeza para mim e clareza nos meus projetos. 31,928 com 60, né? Em dezembro, né? Em mês 10, 2010. Vamos ver 2011 agora. 2011, como foi? 2011. Vamos deixar isso aqui, vinculadinho aqui. Pronto. Ó, 2011. Como que foi? 2011 foi 3.875, pessoal. Ó, 875,93. Tô olhando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é 2011. Então, foi 3.000 dólares que a gente ganhou se o cliente fosse com 1.000, né? Mas é com 10, então, com 100, vamos dividir por 10, né? Seria 100 dólares. Isso aqui, ó. Por cliente, rendemos 387. Aí, dividido por 2, a minha parte é essa. Aí, a minha parte eu divido com você. Então, deu 0,3. Quando deu 58, foi a tua parte. Vezes 1.000 dólares, 1.000 cabeças, 58.000 dólares. Tá vendo? Aí, a gente faz o quê? Divide por 12 meses. Fazer um mês pelo outro. Tá bom? Deu 4.000. 1.000. Ah, tá. Aí, vezes 5.5. Deu 26.000 por mês. 26.000. Um cara ganha 26.000 no Brasil, filho. Eu vou falar pra você. No trabalho convencional, eu desconheço. Tá vendo? Ó, 31.000 por mês. 26.000 por mês. 2011. Então, vamos pegar aqui o pior mês. 3.400. 2.608. 3.414. Ó, 888. 2.000 e... Que ano foi isso aqui? 19. 2019, ó. 2.000, ó. O pior ano. 888 com 92. Ô, caramba, tá aí. 888 com 92. Dividido por 10. Deu 88. Dividido por 2. Opa. Fazer certo em 888. Dividido por... Opa, 92. Dividido por 10. Seria 100 dólares. Deu 88. Aí, a gente coloca... Dividir por 2, né? Vezes 0,3. Deu 13. Vezes 1.000. Deu 13.000. Vezes 5.5. 73.000. Dividido por 12. 6.000 por mês. O pior ano. Deu 6.000. Tá vendo? O pior, 888, né? Depois, você fica do 2.000. Tá vendo, ó? 2.220 com 83. Dividido por 10. Dividido por 2. Vezes 0,30. Vezes... 12... Vezes 100. Vezes 1.000, perdão. Dividido por 12 meses. Vezes 5.5. 15.000 por mês. Tá vendo? Você viu o que eu fiz? Eu peguei esse valor, né? Eu divido por 100. Por 10. Porque aí vai dar um número de 100 dólares por cabeça. Aí eu faço vezes 1.000. Seria 1.000 clientes. Opa, não. Divido por... Vou dizer, eu só preciso acompanhar. 2.220. Ok, talvez a pessoa ficou perdida. 2.220 com 83. Eu divido por 10. Por quê? Porque seria 100 dólares por cabeça. Então, cada cliente rendeu 222. Aí a gente divide por 2. Essa é a minha parte. Aí eu faço Vezes 0,30. Porque é os 30%. Essa é a tua parte. 33 dólares por cliente. Aí você coloca vezes 1.000 clientes. Deu 33.000 dólares. Entendeu? Por ano. Com 1.000 clientes. Na verdade, com 100 cabeças. Com 1.000 pessoas com 100 dólares. Seria. Beleza? Esse lucro, a gente faz o quê? Dividir por 12 meses. Pegar um mês pelo outro. E faz vezes 5.5, que é a cotação do dólar. Tá bom? Então, 15.000 dólares. Então, para vocês entenderem por cima o que seria um projeto de afiliado. Tá ok? Aí, a gente tem outro vídeo que eu explico bastante coisa sobre isso, que vocês já viram. Porém, por exemplo, lá eu coloco o passo a passo de você pegar o teu link de afiliado. Lá eu explico o passo a passo certinho de você pegar o seu link de afiliado e indicar. Por quê? Porque existem uns pré-requisitos nas indicações. Então, tem que ficar bem esclarecido para que as pessoas não tenham dúvida. Por quê? Igual você criou conta quando você entrou. Se você não, você faz parte do projeto. Então, o que acontece? Você colocou o código. Sabe aquele código WTKZ? O procedimento para o cliente é o mesmo, no teu caso. Ele vai criar a conta na corretora, colocar o código. Ele vai criar a conta no MT4, colocar o código, vai enviar o dinheiro para a corretora. Está tudo certinho. Na hora que ele vai cadastrar no copy, aí sim que você manda o teu link. Então, só para você ter uma noção aqui de como que é, né? Então, vamos lá. Passo a passo para colocar cliente indicando. Vamos lá. É o mesmo procedimento do que você fez. Criar conta na corretora com o código WTKZ. É o código, tá? O código que você já sabe já. Passo 2. É, e depois criar a conta e validar, né? Validar, né? Validar a conta e criar a conta MT4 ProCente. ProCente, né? Com o código WTKZ. Por quê? Porque não muda, né? Essa conta serve para copiar a operação. Está identificando, pô, aquele cópia é o do Michael Pérez. Se a pessoa não colocar esse WTKZ, o que vai acontecer? Ela vai operar 10 vezes mais a alavancar. E aí, vai correr com certeza o risco de quebrar a conta, tá bom? Então, precisa disso, tá? Então, é o procedimento normal que você fez. Você pode passar para ela todos os vídeos. Só não o último, né? Então, passo 3, enviar PIX para corretor. E o passo 4, enviar seu link do cópia. Como a gente tem hoje TakeM1, TakeM4, 5 e 6, cada um você vai ter que, né, separar os códigos tudo certinho. No outro vídeo, eu explico como que você pega os teus códigos, os teus links. Já adianto. Eu sugiro vocês falarem para as pessoas, ah, eu tenho 200 dólares. Coloca um em cada perfil. Mas nunca deixe de deixar de trabalhar, de montar a tua estrutura no TakeM1, pessoal. Essa é uma recomendação minha que eu faço para vocês, tá bom? E aí, você vai enviar o link para a pessoa, ela vai se cadastrar automaticamente, você vai receber um dinheiro na tua conta, né? Para receber uma conta, para receber o lucro, semanalmente, uma vez por semana você vai receber. Para receber esse lucro, você precisa ter uma conta, né? Aí você cria, você agora, tá? Criar uma conta MT4 para os fundos. Não deixa a tua mesma conta, não. A tua conta do robô para receber o saldo. Por quê? Porque pode acontecer, tipo assim, vai receber o saldo, aí o meu robô vai identificar que você aportou mais capital, né? Claro que no início vai ganhar pouquinho, mas depois se estiver ganhando bem, ele vai operar mais alavancada. Tipo assim, aí eu mesmo vou ganhar duas vezes, né? Porque você vai colocar dinheiro lá na conta tua, né? Que é a do copy, que é a que está copiando as minhas operações, e o robô vai operar mais alavancada. Então, tipo, eu vou ganhar de novo. Eu não acho ruim, não. Se você quiser deixar. Mas eu estou sendo sincero contigo. Deixa numa conta separada. Cria uma continha, entendeu? Depois, uma vez por semana, você transfere para a tua conta bancária aí, bem de boa. Tá bom? Então, esse é o procedimento aí para você colocar os seus indicados, tá? Mas lembrando, você precisa fazer parte do projeto. E, meu, faz um trabalho bem feito. Dê valor a isso. Porque se eu ver, ou se chegar até a mim, promessas de lucro, um trabalho mal feito, eu, infelizmente, eu já estou deixando bem certo. É até bom que você... Vou criar um terminho depois, bem certinho, sabe? Fazer um termo de responsabilidade que você vai ter que assinar e vai estar de acordo. E nesse termo vai envolver isso que eu estou falando, né? Se a pessoa estiver fazendo uma... Prometendo lucro, enfim, pegando dinheiro dos outros e fazendo falcatrua, eu vou simplesmente tirar do projeto. Tá bom? É isso aí, então. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Essa é uma oportunidade que eu acredito que para quem tem visão vai pegar isso aqui e vai destruir, vai fazer disso a principal renda. Entende que é um trabalho, não é uma renda extra. Nossa, vai ganhar muito dinheiro, tá? Vai ganhar muito dinheiro. A médio e longo prazo você vai fazer a tua renda nisso. Por quê? Mas é porque você fala que não vai acontecer da pessoa sair. É simples, né? Você está ganhando dinheiro, você vai sair do projeto. Você não vai. Entendeu? Você não vai sair do projeto. Então, é... É simples de interpretar a visão do negócio, né? É só você ter o olho mais treinado que você vai ver a projeção que isso tudo tem, tá bom? Te mostrei em números, né? Mostrei realmente aqui mês após mês como que foi a estratégia, né? Você pode olhar, pode dar um print aqui e você mesmo calcular. Nossa, meu lucro seria quanto aqui nesse mês tal, né? Você vê, é simples de calcular, pessoal. Pega a calculadora, divide por 10, divide por 2, coloca vezes 30%, 0,3. Vai ser o teu lucro vezes mil pessoas. Ah, quanto eu ganhei nesse mês? Esse mês não tinha ganhado tanto. Tem que pegar aqui mês a mês, põe no papelzinho, desenha isso na tua cabeça. Entendeu? Desenha, começa a desenhar essas coisas na tua cabeça. projetar, entendeu? Vamos ser um projeto. Projeta isso na tua cabeça, né? Porque pra chegar no progresso, você tem que fazer parte do processo. Não tem como. Desenha todo esse processo na tua cabeça e a partir daqui, dezembro, de repente, você já vai... Agora eu entrei no game. Tipo isso. Entendeu? É isso aí, pessoal. Garanta você que isso vai ser um projeto maravilhoso. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ser feliz. Podemos marcar reuniões, podemos trocar ideias, podemos nos encontrar, entendeu? Pessoalmente também, fazer eventos. Isso aqui, o céu é o limite pra esse negócio, né? Eu preciso de pessoas parceiras. A única coisa que eu te falo. Eu preciso de pessoas parceiras, amigas, que não olhem o cliente apenas como cifrão, né? Sim, olhem ele e falam, não, eu vou te ajudar, vou te ajudar a ter uma renda, entendeu? A projeção dos últimos 12 anos foi essa, acreditamos que os próximos anos vai ser igual ou melhor, entendeu? E você tá ciente do risco, isso aqui vai te agregar, se caso der problema, isso aqui vai te fazer mal, né? Esse 100 dolinhas que você tá colocando, não, não vai. Então, vamos entrar, vamos entrar, se der ruim, coloca 100 dólares de novo, entendeu? A projeção nunca aconteceu de quebrar, né? Nunca nada, nenhum dos perfis, mas ainda eu sugiro que você indique o TakeM1, que é aqui que vai estar o nosso conforto financeiro, nossa substituição de uma, de repente, um CDI, um CDB pra isso daqui. Muitos clientes vão vir assim, tá bom? Um grande abraço, e a gente se vê nos próximos vídeos. deixa o seu like aí, né? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ajuda nós aí também a crescer esse perfilzinho aqui, que vai ser bem bacana. Um abraço.